Boa tarde meus caros fumeirinhos e fumeirinhas do Narigueli Club, tudo bem com vocês? Thiago, vai para mais uma review. Primeiramente gostaria de parabenizar o Gil, da Gil Tabacaria pelo evento realizado dia 21 em Foz do Iguaçu, em torno de 350 pessoas, evento muito bem organizado, foi às 6 horas da tarde, saímos lá umas 2 horas da manhã, hora que a tempestade mandou a gente embora, muito bacana. E eu acredito que desde então tem acontecido vários eventos aí, sábado retrasado, teve evento em Londrina também, organizado pelo Renato, parabéns Renato pelo evento. E acredito que esses eventos vão ajudando a trazer a galera para o meio, reunir mais, confraternizar, mostrar o que é a cultura, no caso, essa cultura do Arguile, que muitos vêm de uma forma errônea, assim, vamos dizer. Beleza? Então para a review de hoje, vou trazer um fumo aqui, rapidinho, Masaia Natural Mastic Gumi Molassi. O cheiro dele lembra muito um gengibre, aquelas potinhas de gengibre em conserva, muito, cheiro muito presente, fumo da Masaia. Desculpa, corte padrão Masaia, para quem não conhece. Levei alguns galinhos, mas é um corte pequeno, não tem muito corante. É um fumo que tem surpreendido aí muita gente, questão de sabor, outros fumos de meta, blueberry, todos os fumos agradáveis. Então, vou trazer a review rapidinho desse fumo. Para quem gosta de fumo diferente, não quer aquela coisa cítrica, nem mentolada, nem doce, compra esse fumo de gengibre. Fumaça Masaia, não é aquela fumaça tão densa, como comparada a alguns fumos premiums, Starbucks, Tangiers, mas não vem em grande quantidade também, não é nenhuma fumaça ralinha. O gosto, ele é muito semelhante ao cheiro. Lembra, para quem gosta de gengibre, lembra totalmente o gengibre, aquele gengibre em conserva. Como eu havia dito antes, é algo difícil de distinguir, não é fumo mentolado, não é cítrico, não é doce. Para quem já fumou outros fumos, assim, totalmente diferentes, de flores, libanismo, bombshell, aquele Starbucks com coisa de madeira, é fumo totalmente exótico, mas não é ruim, ao meu ver, pelo menos. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta e vai muito do gosto da pessoa em relação ao fumo. E é isso, tem para falar do fumo. Para quem gosta de fumo diferente, recomendo. Compre 50g para ter certeza, às vezes o paladar não agrada muito, mas é um fumo gostoso. Show de bola. Isso aí galera, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal do YouTube, ajudem a gente a divulgar, cada vez poder trazer mais informação, mais informações para vocês, para na hora de comprar, às vezes falta informação em relação a algum fumo, algum produto, vocês ajudando a compartilhar, curtindo o vídeo, ajuda a divulgar e ajuda a gente também, beleza? Bom final de semana a todos, abraço. Tchau, tchau.